Mato Grosso é destaque na produção de alimentos e contribui para que o Brasil esteja entre os maiores exportadores de alimentos do planeta. E para debater a importância e evolução do setor, o governador Mauro Mendes participou da abertura do Fórum Internacional da Agropecuária, organizado pelo Canal Rural, que reuniu lideranças do agronegócio nacional e internacional para demonstrar a jornada de sucesso no setor agroalimentar. O objetivo do Fórum é discutir as expectativas dos países do G20 em relação à segurança alimentar e energética. Nós teremos muitas pessoas da comunidade internacional passando pelo Brasil, andando pelo interior do Brasil, discutindo e participando de eventos e podendo conhecer em profundidade a realidade da nossa produção agropecuária. Então, nós brasileiros precisamos aproveitar para criar esses ambientes, esses fóruns, para fazer esse relacionamento e fazer esse aprofundamento de informações. O governador destacou que Mato Grosso é um grande exemplo de desenvolvimento sustentável, produzindo em larga escala, mas conservando a biodiversidade com a redução do desmatamento ilegal. Nós somos um grande produtor de alimentos, fazemos isso respeitando o meio ambiente, temos 60% do nosso território totalmente preservado, nenhuma região do planeta produz tantos alimentos como nós produzimos e tem 60% do seu território preservado. Somos uma economia que tem na sua matriz energética mais de 90% de energia renovável, nós temos técnicas de preservação muito aprimoradas e temos muito o que mostrar para o Brasil e principalmente para o mundo.